Lavareda, te deixei aqui para fechar essa primeira rodada de forma proposital, porque você construiu uma analogia muito inteligente em relação ao que estava acontecendo aqui nessa disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que é como se fosse uma espécie de primárias da direita na cidade de São Paulo, para que fossem enfrentar o campo da esquerda que estava mais coeso. O que a gente viu no fundo, no fundo, como você bem apontou, Guilherme Boulos conseguiu somar os votos que ele próprio teve no primeiro turno de 2020, quatro anos atrás, disputando numa chapa pura do PSOL, com os votos que o PT teve naquela eleição, quando o candidato era Gilmar Tato. Deu mais ou menos o mesmo porcentual. Por sua vez, a direita acabou tendo essa disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Mas aí eu incluo, também é uma espécie de disputa de primárias da direita, do radar político entre a sensibilidade e esta convicção com que o governador Tarcísio de Freitas bancou a candidatura de Ricardo Nunes e essa ação mais reticente de Jair Bolsonaro em decidir só na última hora em qual o cavalo apostava suas fichas e fazendo, na antivéspera da eleição, esse gesto mais incisivo em favor de Ricardo Nunes. Olha, Yuri, a Jussara e o Caio colocaram corretamente, ou seja, o que era esperado, nós comentamos isso quatro semanas atrás, eu acho, no índice CNN, no quadro, no 360, o que era esperado era isso que se deu, de fato, inclusive nessa ordem, nós chegamos a hipotetizar que a ordem seria essa, primeiro Ricardo Nunes, segundo Boulos. Mas, o que era esperado, quase que não ocorreu e não ocorreu por quê? Porque houve um problema durante a campanha do Ricardo Nunes. Ele tinha a máquina, tinha o apoio do governador, tinha o maior tempo de televisão, que se mostrou importante não só em São Paulo, mas em todo o país, mas na equação política da sua candidatura faltava o apoio expresso do principal apoiador, ou seja, do ponto de vista do eleitorado de São Paulo de direita, a principal força continua sendo Jair Bolsonaro. Isso faltava a sua campanha. E, nesse vazio, o Pablo Marçal avançou e já liderava entre os que haviam votado no ex-presidente Bolsonaro no segundo turno de 2022. O governador Tarcísio, você lembrou, foi fundamental, o Caio também lembrou, foi fundamental, resistiu às intempéries, resistiu à adversidade, mas faltava o apoio de Bolsonaro, que só chegou explicitamente na sexta-feira. E, provavelmente, foi muito importante, ao lado da ação do governo estadual, e aí eu incluo, inclusive, um laudo rápido da polícia de São Paulo com relação para desqualificar a denúncia falsa, veiculada pelo Pablo Marçal, e a postura firme do governador e do governo, enfim, desgastaram Pablo Marçal o suficiente. E o fortalecimento do Ricardo Nunes por Jair Bolsonaro e a fragilização do Pablo Marçal, a partir da denúncia das fake news, levou a que se conseguisse esse resultado de hoje. O Tarcísio sai bastante fortalecido. Se a gente der uma olhada nos outros presidenciáveis da direita, ele provavelmente foi o nome que sai mais fortalecido hoje. Até por todas essas dificuldades que enfrentou e superou até agora, claro, tem um segundo turno pela frente. E aí, Lavalida, antes, só para a gente arrematar um pouquinho essa situação, e o outro lado, como é que fica o presidente Lula na sua avaliação em relação especificamente à questão de Guilherme Boulos? Dá para Lula fazer uma aposta maior no seu principal aliado, do ponto de vista das eleições em que PT e seus partidos aliados disputaram, ou não? Ou, diante de um cenário que talvez não seja tão favorável assim a Guilherme Boulos, o presidente vai tatear ali para medir um pouco do quanto vai se esforçar nesse segundo turno? Eu acredito que o presidente vai participar ativamente desse segundo turno, Yuri. E a estratégia da campanha de Boulos naturalmente será contemplar aqueles 54% do eleitorado de São Paulo que sufragou Lula no segundo turno contra, obviamente, o complemento dos 46% de Bolsonaro. É nessa diferença de oito pontos de 2022 que vai correr a estratégia de Boulos. O Boulos vai tentar fazer um terceiro turno de 2022 para novamente dar vitória, no caso, a ele acoplada à votação do presidente Lula.